Essa imagem aí, ó, essa imagem aí que você tá vendo, por que que ele tá olhando com ódio pro companheiro? O companheiro que durante todas as entrevistas seguia a cartilha do Isaac, falava o que o Isaac mandava. Durante a entrevista, o Leonardo olhava pro Isaac pra saber se o Isaac tava concordando, se tava provando, se tava repreendendo, se o Leonardo tava falando alguma bobagem, você vai ver a reportagem até o encontro do corpo e você vai entender, você vai ver a entrevista dos dois após a prisão e você vai entender por que que o Isaac começa a olhar com ódio pro marido. Por que que o Isaac começa a olhar com ódio pro companheiro? Põe no ar a reportagem. As buscas por Jeremias, de sete anos, terminam de maneira trágica. Nós voltávamos pra emissora quando recebemos um chamado importante. O jornalismo da TV Record acompanhava com exclusividade o trabalho das autoridades nas áreas de mata, da comunidade em que a criança morava. Com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Ambiental, vão fazer uma varredura por toda essa extensão de vegetação de área de mangue aqui, que é grande. É que estas imagens levantavam suspeitas sobre as últimas pessoas que teriam tido contato com Jeremias. Pouco depois das sete e meia da noite do último sábado, ele teria sido visto saindo da quadra onde brincava, na companhia de uma mulher, um adolescente e mais uma criança. Quando esse flagrante veio à tona, a população, revoltada, cercou a casa da mulher das imagens. Aí a polícia apontando arma pra população, ó, pra defender o... Em depoimento, uma testemunha alegava ter visto o marido dessa então suspeita colocar um saco de lixo no porta-malas, que depois teria sido limpo. Olha a situação da população que estão acusando aqui a casa dos Jeremias. A delegada os liberou, porque não havia nada de concreto contra eles. O casal e o adolescente das imagens foram levados à delegacia para depor. E o jovem de 16 anos fez uma alegação preocupante. Fica nessa, né, de que viu e não viu. Agora, o Sidney disse, o Sidney disse, pôs policiais lá, num crime, num negócio do crime, falando que o... O véio, o véio tinha enterrado ele. O véio tinha enterrado ele. Que véio. A gente quer saber, a gente quer saber quem é esse véio. A gente quer saber. No distrito policial, conversamos com Isaac, tio de sangue de Jeremias, que tem a guarda do sobrinho. As novas buscas vão acontecer agora, então. Vão acontecer. Mas você ainda guarda esperanças de que nada disso seja verdade e que você encontre o Jeremias bem? Isso. Eu quero encontrar ele bem, vivo. Eu não vim pra cá, pra Brasil, a que ele morrer dessa maneira, sabe? Eu vim pra cá, pra Brasil, o melhor futuro pra ele e o melhor futuro pra mim. Ele se mostra preocupado. Difícil pra mim, pra minha mãe. Eu não consigo dormir, não consigo comer. Muito difícil. Leonardo também se diz angustiado. Tá um aperto no coração, viu? Tá um aperto mesmo no coração, de verdade. Depois dessas histórias aí, agora que tá uma investigação ainda na delegacia aqui, Mano, é pra se desesperar. Dona Carmen chega depois. Ela é a avó de Jeremias, quem o criou desde o nascimento. Ele é um filho muito alegre. A gente acompanha agora o comboio da Guarda Civil Metropolitana, da Guarda Ambiental e também viaturas da delegacia responsável pelo caso, até o local de buscas com os cães farejadores. As buscas, infelizmente, de acordo com as evidências, através dos depoimentos prestados mais recentemente, são pelo corpo do menino Jeremias. Ele estaria morto, de acordo com essas informações. Teria sido enterrado em uma área de invasão, uma área de mata, uma área afastada, perigosa, que é, inclusive, uma região de mangue. E, por isso, os cães são tão importantes para que esse suposto corpo do menino Jeremias seja encontrado. São muitas as equipes envolvidas nessa ação. As equipes chegaram recepcionadas, olha só, por muita gente da família, da vizinhança, que aguardam por respostas. É ali que eles se posicionam agora na entrada desse terreno que é invadido, uma área de mangue, e onde, de acordo com o adolescente que prestou o depoimento, o menino de sete anos teria sido morto. Ele coloca uma terceira pessoa nessa cena do crime. Ele aponta um local, um suposto sofá como referência, e alega que ganhou dez reais para ficar calado e que ouviu gritos dessa criança em sofrimento. Não disse quem seria esse suspeito que ele coloca na cena do crime. Não soube dizer para a polícia. Disse que não lembra, não sabe o nome, enfim. Tudo bastante ainda estranho, tudo ainda preliminar, mas a Polícia Civil tem que apurar. Essa denúncia, que é gravíssima, e com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Ambiental, vão fazer uma varredura por toda essa extensão de vegetação, de área de mangue aqui, que é grande. São várias as viaturas empenhadas justamente para que um perímetro maior possa ser vasculhado de maneira ágil. E a Guarda Civil Metropolitana conta com dois cães farejadores que, através de objetos pessoais, de roupas do garotinho de sete anos, esses cães farejando esse odor vão atrás do odor da criança, viva ou morta. As roupinhas aqui do Jeremias foram separadas pela família para que os cães farejassem e o procurassem com vida, mas, infelizmente, a Guarda Civil Metropolitana já avisou que as buscas serão pelo odor de cadáver. Isso imagino que esteja te machucando demais, saber que as buscas já vão para esse sentido. Sim. Nossa, eu estou sentindo uma dor no meu coração que ninguém sabe, sabe. Mas Deus lá em cima sabe. E eu creio que Deus vai fazer a justiça. Eu creio nele. Você vê que tem muita gente comovida, muita gente presente aqui, acompanhando essas buscas, mas é importante ressaltar que não se tente fazer justiça com as próprias mãos, pelo menos também até que esse caso seja concluído, para que ninguém tome nenhuma providência precipitada, né? Nem de ir atrás, querer conversar com o suspeito, nada disso. Sim, eu queria dizer isso também, né, que enquanto não tivemos a certeza e, gente, a polícia está trabalhando. Por favor, gente, vocês que... popular... Como é que fala? A população. A população, gente, pelo amor de Deus, gente, não faz nada enquanto não tivemos a prova. Alexandra é moradora do bairro e tem ajudado nessa caçada. Eu me coloco como mãe, meu filho estava junto com ele há poucos minutos, então é incrível como isso pode acontecer, como o ser humano pode ser desse jeito. Na casa do pequeno, de sete anos, os Jeremias, acontecem nesse momento buscas também com cães farejadores da polícia militar, porque há um terreno baldio muito grande atrás, nos fundos. Então essas buscas acontecem nesse momento, a gente não pode chegar muito perto, essa viatura foi colocada para impedir o acesso. A gente percebe a comoção realmente de toda a população aqui dessa comunidade, do bairro Colônia, no extremo sul de São Paulo. Enquanto isso, os cães da Guarda Civil Metropolitana, preparados para identificarem o odor de cadáver, estão dentro do carro aguardando a ordem de liberação para começarem os trabalhos. O tumulto pode atrapalhar os cães, o trabalho dos cães, porque eles dependem do odor, do clima, de várias situações que o fato do ser humano se aproximar pode atrapalhar, as partículas de odor que ficam no ar e tudo mais, elas se dissipam e elas se confundem com as partículas de odor do ser humano que se aproxima demais. Então a gente vai tentar acompanhar assim um pouquinho a distância. Pouco tempo depois, as cadelas policiais Maica e Malika recebem o comando e saem na caçada. O corpo do Jeremias de sete anos acabou de ser encontrado e olha só, surpreendentemente, nos fundos da casa onde morava com a família. Havia um forte odor, os cães do canil da Guarda Civil Metropolitana farejaram esse odor de cadáver. Uma reviravolta, né? Estava aqui o corpo da criança, então. Devido ao forte odor, as duas foram para o mesmo local simultaneamente, né? Fizemos uma varredura simultaneamente onde chegou ao corpo. Qual que é o estado do corpo? Já é o estado avançado de decomposição. O forte odor que a gente consegue sentir daqui de fora, imagino que esteja ainda mais acentuado dentro da casa. Sim, dentro do terreno, né? Porque o terreno faz parte da casa, né? E creio que faz parte da casa, né? Então, assim, adentrou os cachorros com o olfato aguçado e levou a gente até o local. Infelizmente, esse desfecho triste, mas uma resposta, né? Ou seja, então, essas cachorras aqui da Guarda Civil, do canil, foram, então, as duas peças importantes nessa história para o esclarecimento do caso, para encontrar o corpo do menino venezuelano de os sete anos atrás da casa justamente em que morava. São cães experientes que provavelmente já atuaram em outros casos de repercussão, né? Sim, são cães já com histórico bem, já trabalharam, infelizmente, na tragédia lá de São Sebastião. São cães que, geralmente, já encontram cemitérios clandestinos aqui pela área aqui da Zona Sul, Zona Leste e Zona Norte. Então, já são bem gabaritados. O local em que o corpo está, é um local que foi tentado ser maquiado, está longe, não estava tão escondido? Não, é um local que está exposto, está bem exposto, é um local de baixada, porque aqui a região é toda de brejo, né? Então, se você vê a vegetação que tem no terreno, são vegetações oriundas de locais de brejo. Então, o que acontece? era uma vala, tipo, uma vala onde a criança se encontra, onde o corpo da criança se encontra. O cheiro que sentimos daqui da rua é forte. Como Isaac, Leonardo e Dona Carmen não sentiriam lá dentro do imóvel? Os rumos da investigação mudam completamente. Infelizmente, a triste notícia veio à tona, né? O corpo da criança foi encontrado, e segundo quando a polícia que viu encontrou o cadáver, já com sinais de estrangulamento, esquartejamento, né? Conversei com os dois, eles negam de pé junto, que sejam eles, né? Isso é normal, né? De um crime deles, dos réus, né? Negarem, e é direito de defesa também. E aí, agora, com o novo patrono, vai conduzir a linha de defesa deles aí para, né? Ser feita a instrução processual, e, quiçá, julgados pelo tribunal do júri. Eles podem, inclusive, ter usado aquelas imagens que seria, né? Da criança saindo ali junto com aquela mulher como forma de provar que a criança não estava morta por eles. Porque é uma imagem mais recente. Exatamente. A imagem é de sábado, das 19h30, né? Mais ou menos, que várias crianças saindo, mas não é uma imagem nítida, né? Que demonstre que era, né? A criança que estava desaparecida. Então, eles podem ter usado esse álibi, né? Que é uma forma de defesa, já que eles criaram, né? Para não recair sobre eles, né? A culpa sobre esse crime, né? Essa brutalidade que foi feita com essa criança. Estou tentando ligar no celular do Isaac, já que a gente já não consegue encontrá-lo mais por aqui. Para ouvir a versão dele agora sobre os novos fatos. Graças ao Ricardo agora. Caixa postal. O celular pode, inclusive, já ter sido apreendido pela polícia. A população que já não continha a indignação está ainda mais a flor da pele. É um absurdo. Nunca aconteceu isso aqui no nosso bairro. Tem 21 anos que eu moro aqui. Nós descemos, ficou a madrugada toda lá dentro da mata procurando esse menino e agora a gente se deparar com essa situação que está dentro de casa. É um absurdo isso. É o fim dos tempos. Isaac e Leonardo teriam sido os reais assassinos do inocente Jeremias. Ele é um menino muito... Allá onde eu vivo, muito alegre. A mãe do menino chegará de Manaus a São Paulo dentro de poucos dias. Qual teria sido a motivação para tamanha brutalidade com uma criança de apenas sete anos? Tchuchisa, 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 tchuchisa.